Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de arte. Para a nossa aula de arte, nós vamos precisar do livro de arte nas páginas 37 e 38. Vamos falar sobre as figuras geométricas que estão presentes em muitas obras. Observem esta obra, Paisagem Brasileira de Lazar Segal. Observem como ele utiliza as figuras geométricas na sua obra e nós também vamos utilizar hoje com o círculo e os retângulos. Vamos lá? Então, crianças, nós estamos na página 37, vamos utilizar o círculo para completar a imagem que nós temos aqui. Depois, nós também vamos pintar. Na segunda imagem, nós temos o retângulo, a valorização do retângulo. Nós temos uma composição de Pierre Mondrian e esta composição está utilizando figuras geométricas que nós vamos utilizar aqui também. Enquanto a gente faz essas duas atividades, a gente pode ouvir estas canções para que a gente possa fazer a atividade com mais alegria. Vamos lá? Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez, uma vez, a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra, que dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, que você ser feliz, tem que agilhar. Tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade, os amigos de verdade Pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade, os amigos de verdade Pra gente ser feliz tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Olá crianças, chegou a hora da nossa contação de história A história de hoje é Quantas coisas? De Renata Malek, ilustrações de Lieko Bayashi Vamos lá? Atenção, concentração A história vai começar Vamos lá? Será que o céu termina? Se eu esticar todo o meu corpo Pernas, pés, braços e mãos Será que consigo tocar no céu? Também poderia saltar com toda a minha força Poderia fazer uma pilha de muitas coisas Ou ainda construir uma escada gigante Pode ser que os livros tenham alguma resposta Ou quem sabe a internet Poderia perguntar para alguém Para minha professora, para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo Ou ainda para um astronauta Talvez eu pudesse fazer um foguete e subir bem alto Para ver quantas coisas existem O menino da nossa história gostaria de saber o que tinha lá no céu Para isso, ele resolveu pensar em muitas coisas que poderiam ajudá-lo No final da história, ele percebeu que se ele fizesse um foguete Para ir lá no espaço conversar com os astronautas Talvez ele conseguisse essa resposta E vocês? Desenhe no seu caderno de desenho O que vocês fariam para ajudar o menino a entender o que há lá no céu? Desenhe! Vamos ver se vocês têm outras ideias Vamos lá? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto